Esperem, esperem, não pulem. O vovô tem uma novidade brava pra vocês, que reclamam tanto dos ads nas lives. Agora a gente tá em parceria com a Kik, que é uma plataforma de live também. E eu vou tá fazendo as minhas lives lá todos os dias. E o melhor, sem anúncio nenhum pra vocês curtirem. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Segue lá e fortalece o vovô. Cara, eu vou ver o vídeo do Diogo explicando um novo campeão pra gente. Olha que legal. Alguns campeões sim que morreram no ano, né? Olha que bacana. Aparentemente alguns campeões sim que morreram no ano, né? Para que outros nasçam. Então a gente tem aí a Ambeza revelada com todas as habilidades pela Riot. E você vai entender tudo no vídeo de hoje. É um caçante 2.0? Que lane que ela joga? Cara, essa gravação do meu trial de Dalos, ela existe. Mas não posso mostrar por ética, tá ligado? São jogadores que ainda estão ativos sendo expostos, mano. Juntos? Não, não. Bom, pessoal. Não quero ferrar a carreira de ninguém. Já saiu em diversos lugares. A Ambeza, a nova campeã do League of Legends, foi revelada. E ela vem diretamente de Arkane. É a mãe da Medarda, que é aquela menininha que gosta do Jace e tal, de Noxus. Então, campeão controverso, pra dizer no mínimo. Vamos descobrir que junto... Mostra esse kit pra gente, Diogo. Passiva. Drake Round Step. Então, seria passo do Drake Round. Eu não sei como eles vão traduzir isso. Começar um ataque, ou movimento de comando. Comando de movimento. Enquanto casta uma habilidade, fazer com que a campeã dê o dash por uma distância pequena, assim que a habilidade é castada. Castar uma habilidade também faz o próximo ataque básico dela ter bônus de alcance, dano, ataque speed e refunda a energy. Vamos lá. Se ela refunda a energy, ela usa a energy. Quantos campeões do jogo usam a energy no momento? 10? 20? Não. 5. São os ninjas, né? Então você tem Lee Sin, Zed, Akali, Kenen e Lee Sin. Zed, Akali, Kenen e Shen. O único que não é ninja, teoricamente, é o Lee Sin, que é o monge. Mas são os 4 ninjas de Ionia, mais o Lee Sin. Mas essa é ninja? Então, ela vai ser o sexto campeão de energy. Isso aqui é extremamente perigoso, porque... A energy é um recurso que em muitos momentos ele desbalanceia campeão. Tem uma runa em específico que na hora que você fala de energy, eu já fico louco, completamente louco, que é essa aqui, presença da mente. Meu Deus, que é matar um campeão, vai pegar um abaixo no campeão, restaura aqui em sustento da máxima mana ou da energia. Eu fico louco nisso aqui. Louco, 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 louco. Mas enfim. Então é uma rea mecânica que é muito antiga. O último campeão que recebeu energy no League of Legends foi o Zed em 2012. E o remake da Akada, você pode falar, né? Que também recebeu energy do Akada e do Shen. Então, extremamente perigosa essa mecânica. Por quê? Porque é difícil de balancear. É bem difícil de balancear. E, obviamente, ela é a rainha dos dashes, né? Como vocês vão ver aqui agora, toda vez que ela usar uma habilidade... Solta pra nós, Jô, com essa coisa, essa habilidade. Ou um comando de movimento pra dar um dash. Então, vamos dar play. Pô, ela tem... Ela parece que tem duas arminhas do Renek, tipo, mini, tá ligado? Eu acho que é, de fato, duas arminhas... É dois leques do Renek mini, pô. Tirando o volume aqui pra gente poder avaliar, a gente vê os dashes, né? Então, ela usando todas as habilidades dela e dashando. Esse auto-ataque que tem a corrente é o auto-ataque melhorado. Repare que ela... Mas é rainha, essa porra, é mili? Quando ela tem o auto-ataque melhorado. É tipo mili, mas... O jeito que ela recupera a energia dela é com esses auto-ataques. Então, lógico, você pode usar todas as habilidades e bater depois? Pode. Mas a ideia dela é que você fique ciclando habilidades e auto-ataques, né? Essa é a ideia do kit. Obviamente, isso aqui é um abuso, né? Porque, claramente, ó... Vocês vão ver o campeão jogando contra um Jax aí, top. Como ela tem nas três skills dela um dash, ela pode ficar deixando o cara. Caralho, ela tem três dashes, cara? Que porra é essa? O principal dela vai ser o Canning Sweep Sunderling Slime. É muito difícil de... Traduzir isso pra português, porque eu vou ter que dar um chute absurdo. Mas, ela diz... A ambessa vai... Bater pra frente as armas dela, num semicírculo, causando dano de... Dano bônus pros inimigos acertados pela lâmina. Então, é como se fosse o Queiro Darius, né? Sem o bleed. Atacar o inimigo vai transformar um novo cast dessa habilidade, em um novo cast, por um pequeno espaço de tempo, causando ela pra bater as armas no chão, numa linha. Dando bônus damage no primeiro inimigo acertado. Então, rodou... Rodou pra frente, né? Que é isso que ela fez ali, né? Eu vou fazer de novo. Rodou pra frente, em semicírculo, e bateu em linha. Lembrando que ela pode tanto bater pra trás, como ela fez aí, como pra frente também, né? Dando dash. Então, é essa habilidade que provavelmente você vai colocar mais pontos na habilidade, né? Você vai gastar mais pontos pro seu champion. E é a habilidade que, sinceramente, é muito difícil de desviar. Cara, esse primeiro tá roubado, hein, mano? Não, 3 dash é loucura, mano. Ela vai normalmente acertar na laning phase e PSQ com alguma frequência. Tanto o Q1, quanto talvez o Q2. O Q2 é um pouquinho mais difícil, e ele tá mais anotando do primeiro inimigo, né? Óbvio que isso aqui é uma habilidade completamente broken. Não precisa nem te falar. Tipo, é uma habilidade com muita mobilidade, é uma habilidade que ela usa pra wave clear, enfim. Cara, que porra é essa? Reparem que aqui a gente tem algumas informações a mais, que ele mostra na tela do jogo, né? E uma. Reparem que ela tem 3 barrinhas, então ela tem 3 stacks da passiva dela. Então ela pode acumular 3 auto-ataques melhorados. O que é bem óbvio, né? Tem 3 skills, sinergiza bastante. E aqui ela vai dar uma skill, né? E sair pro lado. Cara, uma habilidade com uma animação muito rápida. Cara, esse tempo tá parecendo chivana pra... Mano, nem sei lá, mano. Que ficou super lento. Muito rápido, muito rápido, mano. Muito, muito, muito ligeiro. E o work da chivana, tá ligado? Já ela deu o que pra frente pra dar chase, né? Repudiação. A ambessa ganha um escudo, brevemente deixando ela... É, tipo assim, o jeito que ela anda, que ela rita, eu acho que eles só pegaram da chivana e colocaram nesse boneco. Muito parecido, mano. E bate no chão, causando dano nos inimigos próximos. Se ela bloquear qualquer dano que não seja de minion, ou seja, vale torre, enquanto ela está, tipo, carregando a habilidade, essa habilidade vai dar um dano aumentado. É uma habilidade que é mais simples, né? Lembra muito lentamente o W do Caçante, porque tem essa ideia dela ganhar um estado onde ela vai ter um shield, né? E se ela acertar, se ela bloquear alguma habilidade de campeão ou de torre, ou de... W do Caçante, né? Não, da jungle, né? Que é não minion, né? Ela vai causar mais dano. Mano, mas não tem dash isso. Tem dash? Reparem que é uma habilidade que, de novo, com o dash da passiva, ela fica bem rápida, né? Ah, passiva tem um dash. Pô, que mágico esse boneco, hein, mano? Bonequinho do Satanás, né, mano? Tem um... Não parece ter muita diferença visual quando ela bloqueia uma habilidade, né? Como faz pra eu jogar isso? Só no PBA? Pra eu jogar com isso? É, deu pra ver legal ali que é uma habilidade que gasta pouca energia também. Lacerar, a ambessa vai bater as laminas ao redor dela, causando dano e dano slow nos inimigos próximos. E iniciar a passiva dessa habilidade faz ela bater uma segunda vez no final do dash. Cara, loucura! Vou passar isso. Essas rodadinhas estão me lembrando essa mira também, mano. Muito rápido também. Os três casts dela são praticamente instantâneos. Que isso? Isso aqui é loucura, guys. Execução pública, mano. A ambessa blinca pro campeão mais longe dela numa linha da escolha dela, né? E suprime ele assim que ela chega. Ela depois levanta o campeão, como vocês estão vendo aqui, bate ele no chão, onde eles vão tomar mais dano e são stunados. Ah, legal! Então, isso aqui é uma mistura da ult do Ione com a ult da Vai. Porque a Vai fica no campeão e vai até ele sem parar, né? No caso da ambessa, ela vai em uma linha reta. Então, eu acredito que o campeão vai poder flechar, vai poder sair, ela não vai seguir o campeão. Ela deve ir em uma linha reta. rápida, né? Mas uma linha reta, tipo do Ione. Você pode flechar, você pode dar dash. E a parte que ela lembra a ult da Vai é que ela vai suprimir o adversário, né? Ela vai levantar o adversário e depois bater no chão. Uma habilidade muito poderosa. Cara, dá stun essa porra ainda, mano. Que que é isso? É top 100%? Ela desvia da skill disso aí, tá vendo? Ela blinca. forte, hein? Pode ser jungle essa porra também. eu vou jogar um pouquinho nos clips em ação aqui. Eu vou deixar uma velocidade um pouquinho menor e a gente vai comentando. Ah, tá legal. Dos últimos bonecos que eles lançaram, eu acho que é o mais interessante esse aí, mano. Então, ó. Deixou 0,5. O que ela vai fazer vai se apertar o R dela numa linha reta. Você vê que ele aparece até um ponto no chão, ó. Que é onde ela vai parar, né? O cara poderia deixar... Cara, é muito rápido. Levanta o Lucian, estoura o Lucian. Ela não dá dano no outro campeão. Ela passou pelo Xin Zhao e não deu dano nele, ó. Só no alvo que chega mesmo, ó. Suprimiu aqui, no caso, o Jaxx. Essa foi a melhor escolha do mundo. Errou o primeiro Q, mas tem o segundo. Ou o E, né, no caso. Qzinho, Qzinho de novo. Shield, já. Dá pra ver exatamente o tempo que ela carrega o Shield aqui, ó. Eu imagino o Hobbit jogando com isso, velho. Olha o tanto dano, ó. É poesia, mano. Nossa, o ADC vai ser o pesadelo dos ADCs, né? Pelo amor de Deus. Muito potente. Vamos ver o que ela vai arrumar nessa fight aqui. Ela deu o Q em todo mundo. jogando... Cara, os garstos de... Esse é o E, no caso. Agora. Os garstos dela são pequenos. O W pra shieldar. Os garstos de energy dela são pequenos. Ela tá tankando os três, ó. Puta, que é pra caralho essa porra, né, mano? Mas que é isso? Pode isso? Ela literalmente tá tankando todo mundo e causando bastante dano, tá? No target principal que ela tá batendo contra-ataque. Escudar é baixinho mesmo, cara. Eu tô ainda. Ela tá jogando só, tipo... Caetano. Só no kite. O shield é bastante também, do W. Gente, muito, muito, muito forte. Provavelmente ela pode flechar com tudo, né? Voltou ao alt dela. Acho que ela queria... Ela queria no Jax, é saúde? Deixa eu ver. Cara, eu tenho a impressão de que ela clicou no Jax, tá? Ó. Eu tenho a impressão de que ela clicou no Jax. Não é a target. Acho que o Diogo tá achando... É que ela pega um inimigo mais longe, né? O Diogo tá achando que é... Ela vai pegar o último da distância de que ela pular. Uma aberração, né? A gente pode reparar que na build aqui que o cara tá fazendo, testando, ele tá fazendo Eclipse, Cutelo e Death Dance. Então é uma build de lutador padrão. Esse vídeo engana muito. Pegaram uma partida que deu tudo certo. Não, de fato, mas acho que é só pra mostrar como que é o campeão, tá ligado? Então vai morrer, né? Pelo amor de Deus. Ah, bom. Então temos aí esse flashback. Ah, parece um campeão útil, tá ligado? Não é tipo o Briar. O Briar é uma merda, mano. Na filha, esses bonecos são umas bostas. Esse boneco parece ter um fundamento, né? Obviamente, é campeão. É, assistindo aqui. É uma campeã que foi feita pra jogar top. Não tem nenhuma hipótese de não ser. Mas é o tipo de campeão que parece encaixar bem também como o Django. Tipo, eu acho que é um kit que esse boneco vai ser muito roubado no competitivo, mano, eu acho. Porque é um kit que faz sentido pra jogar no competitivo, entendeu? A gente tem apenas um campeão, né? Um bagulho avulso. Que decididamente joga Django com o Energy, que é o Lee Sin. Enquanto... Ah, pode jogar de Shen também, mas é esquisito. Enquanto a maioria dos campeões de Energy são solo lanes. Daria pra jogar de Ambeza mid? Assim como já deu pra jogar de Caçante mid, daria. Ela é um lutador que pode jogar mid, mas normalmente os lutadores eles se encontram no top. Tempo é clima. Tempo é clima. Ela lembra muito como não tem CC, mano? O Caçante, quando ele... Ah, Ute tem CC, pô. Era bem fluido que nem o dela, tinha muito controle de grupo, muita mobilidade, né? Que é o que fez a piadinha no começo do vídeo. E com certeza ela vai jogar aí top e provavelmente mid e até jungle. Jungle vai depender muito do dano que ela dá nos campos, né? Sempre vai ser assim. Sempre vai ser sobre o dano que ela dá nos campos, quanto que é saudável o clear dela, ou quão rápido é o clear dela. Mas pode ter certeza que vai ser um campeão que vai ser muito difícil de balancear porque ele trabalha com energia e um campeão que vai ser o terror dos adês. Dá pra ver nesse clipe aí, ó. Eu acho que jungle parece com o clear dela também. Não parece tão ruim, não, né? É um caçante 2.0 tudo de novo. Fico triste porque é o tipo de campeão que parece muito difícil de balancear. É muito legal assistir jogando. Ela é muito móvel. Então ela tem a mobilidade normalmente de lutador não tem tanta mobilidade assim. ela tem uma mobilidade quase de assassino, gente. É muito dash. Ela tem potencialmente, ó, se você olhar, vamos ver quantos dash ela deu só nessa faixa. Desde o início, ó. Vamos lá. Um dash. Dois dashes. Dá pra calhecar legal com essa merda aí também. Três dashes. Quatro dashes. Cinco dashes. Seis dashes. Sete. Oito. Que porra é essa? Nove. O flash que não conta. Desce, conta esse. Onze, doze. Treze. Quatorze. Quinze. Quinze. Achei só o Dabba. Achei só o Dabba. Tá bom? Não precisa demais. Então, assim, muito difícil de balancear. Provavelmente vai ser um banho de Sumbresist que a gente vai ter que dar. E ela chega aí em breve. Acho que mês que vem ela já deve estar aí com a gente. Cara, mas é o que eu falo. O que eu sempre falei. A tendência do Law é virar o URF, mano. Quanto mais dash, quanto mais dano. Mano, daqui três, quatro anos o skill vai ter nada de cooldown, velho. Não é forte. Trinta e segunda útil, filho. Porque pelos números que estão aparecendo aí estão tendo na tela de você. E dash pra caralho. Pô, mano infinita. Chegou pra estraçalhar a galera. É isso aí, ó. E, de novo, terror de balanceamento. É isso aí. Vamos ver. Novo tempo. O design ficou super legal. Muito obrigado você que acompanhou esse vídeo. Eu tive que fazer ele em cima da hora pra você não perder. Isso é um efeito tiktok, tá? Esse boneco. Esse boneco é efeito tiktok. Mas que vai ser muito roubado no competitivo. Eu quero ver o Rob jogando com isso. Eu quero ver o Rob jogando com isso. Urgente.